As consequências da falta de chuvas no Rio Grande do Norte são temas de constante debate na Assembleia Legislativa do RN. O deputado José Adécio, do DEM, solicita ações urgentes ao governo estadual para minimizar os prejuízos dos produtores rurais. Neste sentido, ele aponta como prioridade o fornecimento de ração para evitar que o rebanho seja dizimado e ações estruturantes para permitir a segurança hídrica e a convivência com os longos períodos de estiagem. A seca, ela não é exceção, ela é regra e é preciso se tomar uma posição, posição de governo estadual e recebendo o que o governo federal possa dar. Há 30 anos, houve uma seca fortíssima e não faltou ração animal e nem sequer alimentação ao ser humano. Não dá mais para discurso, tem que ter ação. Nada mais prático do que chegar ração animal e dar condição ao pequeno, médio, grande criador. Não pode Banco do Nordeste nem Banco do Brasil estar executando quem quer que seja.